Mas não, vamos arrebentar logo. Acabou. Ih, eu vou batendo. Se liga. O quê? Mas eu não... Ô, negão, se vier com esse bagulho que eu tava vendo, ele tava indo e voltando, indo do meu lado, eu tava vendo ele vindo em mim. Se vem, meu velho, era uma voadora na cara, eu não tô nem aí. Eu sou o primeiro cara que bateu um no outro dentro do bebê, eu jogo e... Irmão, você não tá entendendo. Não preciso ter medo de nada, não, negão, tá maluco? Eu tava pensando ali na hora que ele vinha, ele ficava indo e voltando. Eu falei, se ele virar pra mim... Porque eu ainda falei pras meninas, eu falei, mas isso vai cair no meu colo. Acho que foi eu.